Semana J Mais Oferecimento Bandi, veste você, veste a vida Para não caçar mandato vereadores de Papanduva dão licença a prefeito preso. Investigação da Polícia Civil leva a condenação de homem por estupro de enteada Menores que assaltaram um médico em Três Barras vão cumprir medida socioeducativa. Senai receberá investimento de 4 milhões de reais em canoinhas. E ainda a gente vai conhecer o menino de QI acima da média aceito por Instituto de Crianças Superdotadas Estes são os nossos destaques Fique com a gente Você sempre ouve aqui no Semana no dia a dia, no site como um todo notícias de pessoas que foram vítimas de golpe usando instituições bancárias Mas uma instituição bancária nessa semana foi vítima de um desses golpistas. O homem tentou aplicar um golpe em um banco de Liniópolis. Ele fez um empréstimo de 55 mil reais usando documentos falsos. Um tempo depois a agência constatou algumas divergências junto ao cadastro do suspeito fazendo assim o cancelamento dos cartões bancários que haviam sido concedidos a ele Ao perceber a inutilidade dos cartões o suspeito teve a audácia de ir até a agência para ver o que havia ocorrido. Momento em que a gerente da empresa acionou a polícia militar que prendeu esse rapaz em flagrante O homem foi condenado a pena de 43 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de reparação à vítima em valor não inferior a 100 mil reais pelo crime de estupro de vulnerável. Esse crime aconteceu em Papanduva, em novembro de 2022 A adolescente procurou profissionais da escola onde estuda para denunciar o padrasto por abusos sexuais. Aí a polícia civil ao tomar conhecimento desse caso começou uma investigação, reuniu provas e representou pela prisão preventiva do investigado que foi cumprido naquele mesmo mês. E você se lembra daquele assalto à casa de um médico de Três Barras em dezembro do ano passado? Pois é, entre os três ladrões estavam dois menores de idade. Nesta semana a justiça acatou uma representação do Ministério Público e determinou a aplicação de medidas sócio-educativas de internação contra os dois adolescentes de Três Barras por terem cometido atos infracionais como crime de roubo, utilização de arma branca e arma de fogo e privação da liberdade da vítima. Em dezembro passado, a dupla e o comparsa, armados e encapuzados, invadiram uma casa na rua Vereador Geraldo Costa, na Vila 2, em Três Barras, anunciando um assalto. Eles levaram dois carros e cinco mil reais em dinheiro que foram recuperados no dia seguinte. Essa semana começaram a ser ouvidas as testemunhas de um dos assassinatos mais rumorosos dos últimos tempos aqui na nossa região, que foi do ex-secretário de obras de Major Vieira, Sérgio Roberto Lezan. E uma curiosidade que um dos advogados mais famosos do Brasil, o Cláudio Daledoni Júnior, de Curitiba, que trabalhou em casos como o do goleiro Bruno e também do vereador Jairinho, é um dos que está trabalhando nesse caso do Lezan. Começaram nessa semana então essas oitivas de testemunhas e dos réus também do processo, que é puro o assassinato do Lezan, que foi morto há 56 anos. O Lezan era ex-secretário municipal de Major Vieira e também era policial militar da reserva. Ele foi morto com quatro tiros na manhã de 14 de junho de 2022. Nessa fase que começou essa semana, réus e testemunhas são ouvidos visando instrumentalizar o tribunal do júri, que vai ocorrer em uma data ainda a ser marcada. Daledoni defende o suposto mandante, o Benzo. Em entrevista ao Biluca, aqui do J Mais, o Daledoni negou que o cliente dele tem algo a ver com o crime, disse que o que se tem é uma opinião da polícia, que deve ser desconstruída durante a instrução do processo. Para ele, Benzo é um inocente útil sobre o qual recai uma suspeita e essa suspeita está caindo por terra, disse ao fim do primeiro dia dessas oitivas que foi segunda-feira. O juiz criminal, Eduardo Veiga Vidal, reservou três semanas para ouvir os envolvidos no processo. Um homem foi encontrado morto na linha Santo Antônio, interior de Linópolis, no começo da semana. O corpo desse senhor de 67 anos foi encontrado ao lado de um paiol, a mais ou menos 20 metros da casa. O corpo apresentava sinais de putrefação, ou seja, já se encontrava em processo de decomposição. Uma investigação para apurar a causa da morte foi aberta pela polícia civil. Nessa semana, a prefeita de Canoinhas, Juliana Maciel Roupi, participou de uma reunião na Associação Empresarial da Cidade para receber o documento Voz Única, uma série de medidas colocadas pelo empresariado como prioridade para a cidade. Para a gente é muito importante tanto entender os anseios do grupo de empresários canoinhenses, mas que não se resume aos empresários apenas de Canoinhas. O Voz Única é um documento que acaba sendo um objetivo em comum do empresariado e a gente caminhar junto, porque o desenvolvimento do município passa por isso também, pela força produtiva do município. Uma das propostas colocadas pela prefeita nessa reunião foi de buscar investimentos para as empresas que já estão no município, ao invés de ir atrás de empresas de grande porte, que têm maior dificuldade em se instalar em cidades menores como Canoinhas. Temos a intenção de reativar o Conselho do Desenvolvimento Econômico de Canoinhas, juntamente com as entidades representativas, as empresas de pesquisas técnicas também, que existem aqui na região, as universidades, trazê-los todos para uma discussão em conjunto, para uma análise em conjunto, ou seja, trabalhar com a inteligência coletiva da sociedade, juntamente com a prefeitura, para buscar soluções, ouvir a comunidade e também parte, como você também ouviu hoje aqui, a intenção de firmar algumas parcerias com o SEBRAE também, utilizando modelos de implementação, digamos, de programas de desenvolvimento, que já ocorrem em outros municípios, e também, através dessa parceria com o SEBRAE, também buscando a integração com outros municípios que compõem o Planalto Norte catarinense. É muito comum nós ouvirmos hoje que há vagas, porém não existe o profissional capacitado para ocupar aquela vaga. Então, vamos estreitar essas parcerias para identificar e oferecer mais cursos de capacitação também. A SIC tem uma gama de diretores com muita experiência e nós podemos ajudar em diversos pleitos de vários projetos dos quais foram levantados. Nós podemos comentar, algum deles, a questão do hospital, a nossa saúde, podemos trabalhar com o nosso lobby, digamos, e com a questão de organização. Nossos pleitos de desenvolvimento regional também, nas quais gostaríamos muito de trabalhar a questão da educação, pró-empreendedorismo, e vemos que também são projetos que estão andando. A questão do turismo também, o qual nós estamos com o núcleo de turismo sendo formalizado para trabalhar junto ao pleito municipal. Enfim, são diversos outros projetos, como a Delegacia da Mulher, o qual nós apoiamos, e, enfim, essas obras de infraestrutura, as quais estamos tão carentes há tantos anos, a nossa SC 477 e a nossa BR 280. Por isso é hora de nós abraçarmos, irmos atrás e trabalharmos em prova do nosso desenvolvimento, dentre vários outros projetos. Após uma investigação envolvendo os crimes de peculato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva contra a administração pública, a Polícia Civil de Mafra indiciou, na chamada operação Juntando as Peças, quatro pessoas pela prática de infrações penais cometidas contra a Prefeitura de Mafra, sendo três empresários e um servidor público municipal. O inquérito policial foi instaurado para apuração de um esquema de fraude em licitações em contrato de prestação de fornecimento de peças destinados à manutenção de veículos da Secretaria de Educação de Mafra, firmado por sociedades empresariais e à Prefeitura de Mafra no decorrer do ano de 2021. Com as investigações, foi constatado indícios da prática de crimes de peculato, desvio, corrupção passiva e ativa em desfavor da Prefeitura de Mafra. E a Operação Mensageiro, que investiga a corrupção nas licitações de coleta de lixo em várias cidades do Estado, prendeu mais um prefeito nesta semana. Juarez Ponticelli, de Tubarão, e seu vice, Caio Tokarski, estão presos desde terça-feira. Entre os sete prefeitos já presos na Operação Mensageiro está o de Papanduva, Luiz Henrique Saliba. Quarta agora, a Câmara de Vereadores retornou aos trabalhos e o vice-prefeito, agora prefeito em exercício, fez um afago ao prefeito preso. Como hoje estou representando o meu grande amigo Saliba, o meu prefeito, que não está hoje exercendo o cargo, eu tenho um grande compromisso. Vocês não fazem ideia o que eu passei, o dia que eu assumi, naquele dia 6 de dezembro, o Jaime, agricultor do agronegócio, assumi uma prefeitura, vocês sabem que não é fácil, mas do meu jeito, da pessoa que eu sou, estou fazendo o que posso para botar para a Panduva na continuidade que o prefeito deixou e o Jaime vai fazer isso. Vocês podem ter certeza absoluta que o Jaime é uma pessoa do bem, é uma pessoa que aceitou entrar na política porque eu queria ver para a Panduva melhor. E hoje me sinto orgulhoso de eu estar na política. As coisas estão acontecendo, para a Panduva prosperou, para a Panduva cresceu, para a Panduva teve, no ano passado, um PIB de 19%. Isso é muito legal para o município. O povo investe. Veja hoje, senhores e senhoras vereadores, fico muito feliz quando eu escuto assim que o nosso agro, fumicultor, está colhendo bem, está vendendo bem, a soja está enchendo o grão, o milho está produzindo bem. Sabe, pessoal, isso para nós, do agro, do Papapanduva, é muito legal. Pois é, e na sequência dessa fala do prefeito, a vereadora Maria Ângela Silveira Sena contestou. Inclusive, prefeito Jaime, gostaria de dizer que o senhor iria muito bem na sua fala e discordo no momento em que o senhor disse, tão somente no momento em que o senhor disse, hoje, aqui, e dias atrás, num evento que eu lhe vi, que o senhor está representando o seu amigo Saliba. Não é verdade. O senhor está representando o povo de Papanduva. Discordo do senhor nisso, o senhor representa o povo e não o seu amigo. Nesse momento, o senhor é o prefeito. Então, eu desejo que o senhor continue, claro, levando os trabalhos da forma séria com que o senhor vai levando. Voltando a falar do projeto, eu entendo que não há motivos, nós ficamos sabendo da prisão do prefeito Saliba por um ofício que foi encaminhado pelo GAECO no dia da prisão dele. Em 6 de dezembro, o GAECO mandou para nós um ofício informando oficialmente da prisão do prefeito. e várias pessoas me perguntavam e eu vi num grupo social ontem que se comentava que tinha uma licença da Câmara para o prefeito estar ausente, seja por qualquer motivo. E eu dizia que não havia porque eu não tinha conhecimento de que a Câmara em dezembro, hoje soube pelo prefeito Jefferson que em dezembro a Câmara de Vereadores deu uma licença para o prefeito sair de licença e que agora, em janeiro, havia sido outra outra licença concedida. Pois é, a situação lá é a seguinte, então, na cidade de Papanduva, a maioria da Câmara é governista, a maioria estava com o prefeito Saliba até a sua prisão e pelo jeito continua com ele. Tanto é que eles aprovaram, então, a mesma diretora da Câmara aprovou no final do ano passado e agora prorrogou um pedido de licença para o prefeito. Só que, como a vereadora Maria Ângela fala aí, isso não encontra amparo na legislação. então foi irregular. Logo, ela questiona os vereadores por que eles aprovaram essa licença e ela e a vereadora Jaqueline apresentaram, então, um pedido de cassação de mandato. Exemplo do que aconteceu aqui em Canoinhas, lembram disso? Quando o prefeito Beto Passos foi preso, foi apresentado o pedido de cassação. Na noite em que ia se votar a admissibilidade desse início de processo de cassação, o, então, o prefeito Beto Passos renunciou. Não é o caso aqui do Saliba, que se mantém interessado em retornar à prefeitura, pelo jeito, até que está pedindo essas licenças e tem esse apoio da maioria dos vereadores. Agora, esse pedido de cassação entrou na pauta da Câmara de Vereadores, mas sabe-se Deus quando que você vai se colocar em votação, já que a maioria é a favor do prefeito preso. Senai receberá investimento de 4 milhões de reais em canoinhas e ainda vamos conhecer Benjamim, o menino de QI acima da média, aceito por Instituto de Crianças Superdotadas. Nós voltamos depois do intervalo. A Estação das Flores chegou e na Band Matriz, Band Herring, Band Malve, Band Pop Kids e Band Boutique, a coleção Primavera-Verão está incrível. Os últimos lançamentos da moda você encontra aqui, as melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Tudo em até 10 vezes sem juros, crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band, veste você, veste a vida. Atenção, você que precisa pagar o IPTU da sua propriedade. Já está disponível o IPTU aqui em Canoinhas. Até o dia 10 de março, o contribuinte pode quitar o imposto com 10% de desconto. O cidadão pode acessar o carnê e realizar o pagamento da guia pelo site da Prefeitura clicando no ícone IPTU 2023 ou diretamente lá no Jota Mais tem também uma reportagem que tem o link para você clicar e entrar direto no sistema que retira o carnê. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve para a Celeste que a obrigação de pagar a indenização por danos morais e materiais em favor do proprietário e do peão que montava um cavalo que morreu eletrocutado. Ambos vão receber no total R$ 15.500 acrescidos de juros e correção monetária. Em outubro de 2016 um dos autores da ação cavalgava o animal quando a montaria passou por um fio elétrico caído na via pública. Com aproximadamente 8 anos de idade o cavalo recebeu uma descarga elétrica e morreu no local. Assim o dono do animal e o cavaleiro ajuizaram a ação de indenização. Pediram R$ 8.000 pelo dano material mais compensação moral que deveria ser definida pelo juiz. Isso porque o cavalo auxiliava em atividades laborais e também era responsável pelo lazer da família. Uma portaria da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina publicado na quinta-feira proibiu o trânsito e circulação de veículos pesados na BR-280 do quilômetro 84 ao quilômetro 109 entre o dia 17 e até agora dia 22 período de operação carnaval. O objetivo segundo a PRF é aumentar a segurança nesta região conhecida como Serra de Curupá que sofreu com deslizamento de pista e quedas de barreira nos meses de dezembro e janeiro e que passa por obras emergenciais por parte do DENIT. Os trabalhos de recuperação do asfalto não vão parar durante este período. Equipes extras da PRF irão ajudar a fiscalizar o cumprimento da portaria. O descumprimento é considerado pelo Código de Trânsito brasileiro infração média e pode gerar multa de R$ 130,16. A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina reuniu autoridades nesta semana para anunciar o investimento de R$ 4 milhões na ampliação do Senai de Canoinhas. A Federação das Indústrias de Santa Catarina conhecida pela sigla Fiesc anunciou um novo investimento e frentes de trabalho em Canoinhas. Nos últimos quatro anos a Fiesc investiu R$ 900 mil no SESI e aqui no Senai. Com o novo aporte de R$ 4 milhões será construído um novo bloco de salas e de laboratórios aqui neste terreno. O vice-presidente da Fiesc Gilberto Selemi esteve em Canoinhas para anunciar o investimento. As instalações atuais seriam suficientes para essa nova demanda que a indústria está precisando de mão de obra mais qualificada mão de obra mais técnica então o Senai está fazendo esse aporte desse recurso principalmente em área física vai ter salas múltiplas hoje ela pode servir para o papel amanhã para madeira depois metal mecânica então a gente esse maquinário a gente faz ele girar mas nós temos o espaço físico já é o suficiente. A obra deve ser concluída até 2024 e junto com outras ações pode contribuir para incrementar a indústria e o comércio a prefeita de Canoinhas Juliana Maciel do PSDB afirmou no evento que espera que a aproximação com a Fiesc e outras entidades promova o crescimento da cidade É muito importante essa parceria entre Fiesc município instituições privadas indústria comércio pensando em desenvolvimento como disse na minha fala não é só o desenvolvimento de Canoinhas mas regional nós precisamos nos fortalecer para que a gente tenha esse crescimento exponencial então nos dados apresentados a gente viu uma certa estagnação do nosso município já por muito tempo e nós precisamos juntos fazer com que essa roda gire com mais eficiência O presidente da Associação Comercial de Canoinhas Felipe Pierman destaca a importância do trabalho conjunto Essa aproximação ela é de extrema importância para alinhar os pensamentos da nossa região com os pensamentos da federação então é de extrema importância bem como também o nosso agronegócio o qual corresponde à grande parcela da indústria De acordo com os representantes da Fiesc que estiveram em Canoinhas a ampliação e possível oferta de novos cursos no Senai é apenas um elemento da parceria que pode crescer ao longo dos anos Atenção você que mora em Iriniópolis foram abertas inscrições para um mutirão de castração de animais que acontece nos dias 31 de março e 1º de abril O serviço é gratuito e destinado a cadelas cuidadas por famílias em situação de vulnerabilidade social Além da castração também será feita implantação de microchip nos pets O repórter Alexandre Douvã conheceu nesta semana um pouco mais da rotina do Benjamim aquele menino com QI acima da média que foi homenageado nesta semana na Câmara de Vereadores O pequeno Benjamim de apenas 7 anos foi aprovado no Mensa Brasil uma escola presente em mais de 100 países e focada em crianças superdotadas O jovem canoinhense recebeu uma menção honrosa da Câmara Municipal por sua aprovação Os pais contam que desde cedo perceberam que o Benjamim não se comportava como as crianças de sua idade Nós já reparamos a partir de um ano e meio porque Benjamim não é uma palavra fácil de falar e ele já disse o nome dele assim tranquilo já falando e com dois anos ele já sabia as letras do alfabeto em inglês e em português 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Os filhos nascem entre a primavera e o verão Essa reportagem completa você assiste neste domingo aqui na J Mais Um excelente feriado bom descanso ótima semana e até a próxima